Redigaminha Morta, que oportunidade! Quanta variedade! Hoje é difícil a mulher chegar aqui e não comprar 3, 4 pares e ter todas as opções de cores no guarda-roupa, porque é barato, facilitamos o pagamento acima de 100 reais? Três vezes, ou no cartão ou no cheque, então ela pode comprar hoje sapato para todas as roupas, botas, eu quero mostrar umas oportunidades aqui que ela não vai encontrar. E você sabe que o sapato transforma a roupa, né? De repente você põe uma roupa básica, de uma única cor, mas joga um sapato com esse aqui? O que você acha, Cláudia? R$ 27,99, você tem mules, sapatos forrados, enxantum italiano, couro, isso é inacreditável. Gente, R$ 27,99, é realmente muito barato. A partir, né, Cláudia? E tem até mais barato também. E foi como a Leia falou, né? Aqui você pode comprar um sapato para cada tipo de roupa, é legal que você pode jogar os cintos, tem os cintos da moda, as bolsas, tem toda a linha de acessórios. Gente, botas, você não faz ideia do que a Rede Galinha Morta tem para esse inverno. Não tem, essa variedade igual a gente tem, Cláudia, é difícil. Eu quero te mostrar também, olha, uma bota enxantum italiano com vira, maravilhosa, R$ 37,99. Você encontra ela alta, média, baixa, várias alturas de salto. Quer dizer, você tem três endereços para servir, dois no Bom Retiro, um na rua Ribeiro de Lima, 595, telefone 220-6680, um na rua da Graça, 441-220-5626 e na Lapa, na 12 de outubro, 659-3645-2018. É uma loja de oportunidades que você vai aproveitar. No domingo, Cláudia, a rua da Graça e Lapa que estão abertos. Então vem, a Rede Galinha Morta!